Acabou! O Galo acabou! O Atlético Mineiro acabou! Ou o Atlético Mineiro vira safi, ou vai ficar igual a portuguesa do Canindé. Acabou esse time! O Flamengo humilhou o Galo hoje no Maracanã! Humilhou o Galo hoje no Maracanã! Parabéns para a torcida do Mengão! Contemplem a festa da maior torcida do Brasil! Contemplem a festa da torcida do Flamengo! Que lotou o Maracanã! Que veio apoiar! Quarta-feira é final! E a galera está aqui cantando! A galera está aqui apoiando! Olha isso! Olha que festa faz o torcedor rubro-negro no Maracanã! Nego, estou sempre contigo, somos uma nação! Nego, estou sempre contigo, somos uma nação! Maracanã, dando apoio para o time! E é isso, assim que tem que ser, tem que apoiar o time! Que momento! Que momento! O time reserva do Flamengo! O time reserva do Flamengo! Venceu o Galo do Maracanã! O time reserva do Flamengo! Venceu o Galo do Maracanã! Um golaço do Everton Cebolinha! Com o cruzamento majestoso do Fabrício Bruno! E a torcida junto! E essa taça vamos conquistar! Olha que momento! Olha que momento! Olha isso, torcedor rubro-negro! Que momento vive o Flamengo! Venceu o Galo do Maracanã! 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 João Gomes que infelizmente está suspenso da final! Mas vocês estão vendo a festa que o torcedor rubro-negro faz no Maracanã! Só bater uma foto com a galera aqui! Valeu! Tamo junto! Traz uma cajuína pra nós, hein! Traz uma cajuína! Tamo junto! Então galera, vamos falar aqui do jogo! Por quê? Flamengo humilhou o Galo do Maracanã! Flamengo ganhou do time reserva! Vambora! Cruzeiro é o maior de Minas, pô! Flamengo ganhou do Galo com o time reserva! Flamengo venceu do Galo com o time de garoto! É isso! Torcedor do Atlético, vou dar um conselho! Vai torcer pro Cruzeiro, pô! Vai torcer pro América! Esse time, se não virar safa, vai acabar! Vai acabar, pô! Para com isso! O Hulk saiu daqui hoje chorando! O Hulk foi substituído e saiu chorando! Pegou pilha! O Hulk pegou pilha com a torcida do Flamengo! O Hulk ficou chateadinho com a torcida do Flamengo! E o Galo perdeu pros reservas, pros garotos do Mengão! Os garotos, pô! Time cheio de garotos! Matheus França, garoto! João Gomes, garoto! Mateuzinho, garoto! Time cheio de garotos, pô! Time cheio de garotos! Time cheio de garota!